Alô galera do Brasil! Eduardo Lene, volume 15 pra você! Inconfundível! Eduardo Lene, a potência do forró! Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existia uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito louco, azoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu tempo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca quer perder Vem meu tempo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Mandar um abraço especial Para o meu amigo Frank Aguiar, ele vai em São Paulo Alô Frank Aguiar, um abraço meu querido Eduardo Lene Vem meu tempo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem meu tempo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teus beijos E nos seus braços pra sempre viver Eduardo Lene